Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Miro. Essa é a segunda aula dessa nova série que eu estou gravando do Miro, que é essa excelente e incrível plataforma de apresentações visuais com zoom. Eu coloquei de propósito a camiseta da Microsoft para lembrar que eu comecei a minha carreira de professor em mil... na verdade, muito antes, eu era monitor na escola técnica, na faculdade, mas eu comecei a viver de aulas particulares de informática em 1994, dando aulas de Word, Excel e PowerPoint. Então está aqui uma homenagem à Microsoft. Mas vamos lá, gente. Estamos aqui no quadro do Miro. A gente já fez, na aula passada, desse curso Professor Digital 3.0. Anotem esse nome, gente, porque esse é o grande foco de 2022. A gente fez esse quadro aqui inicial, colocamos alguns post-its, que é essa grande força do Miro, é como se ele fosse um grande painel visual aqui, muito fácil de você usar. E colocamos aqui uma imagem, uma imagem do Tsuru, aqui com as cores do Brasil. Bom, antes de voltar aqui no Miro, para a gente poder configurar, e deixo colocar aqui, e aprender a usar aqui essas ferramentas, então vou fazer uma visão geral da interface do Miro. Aqui em cima, o que você tem, aqui do lado, principalmente essas ferramentas do lado, que são as ferramentas de construção. Mas antes disso, vamos voltar lá só para fazer algumas configurações no Miro. Então, quando você faz o login, quando você entra no Miro, você vai ter essa visualização de criar o quadro, aqui um tipo de quadro que você quiser, e aqui você vai visualizar os seus quadros. Uma coisa muito importante, ele fica com essa tela em branco. Então, uma coisa bacana é você escolher aqui nos três pontinhos, você tem a opção de Share, Compartilhar, Rename, Renomear e Change Cover. Então, vamos trocar aqui a capa, para ficar mais bacana aqui. Então, deixa eu achar aqui uma imagem que eu já fiz. Eu já fiz essa imagem aqui do curso Professor Digital 3.0 e vou fazer o upload dessa capa. Então, vai ficar mais fácil identificar. Prontinho. Ela é quadradinha, da próxima vez eu faço uma imagem mais quadradinha, mas já é suficiente para a gente poder manter aqui o visual. Vamos lá. E aqui, do lado direito, você clica no seu ícone e você clica em Settings. Aí você vai poder configurar, pelo menos aqui, uma imagem também, para configurar a sua conta do Miro. Aqui você tem a sua foto e você pode fazer o upload. Eu vou escolher aqui para fazer o upload, de um dos projetos que eu tenho um grande carinho, que é a SBAP, a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Então, aqui eu tenho uns logos e eu vou escolher... Vou escolher esse banner aqui. Na verdade, era para ter o logo da SBAP. Ah, deixa eu buscar o logo aqui, fica mais fácil. Então, aqui você pode colocar um ícone, um logo. E a Sociedade Brasileira de Apresentações é um projeto de 2013, gente, mas vai ter muitas novidades esse ano. Então, vou colocar aqui o logo SBAP. Acho que ele vai pedir para eu recortar. Espero que sim. Vamos lá. Ah, não pediu para eu recortar, caramba. Então, vamos deixar ele assim mesmo? Não tem problema? Ou vamos ver se eu tenho um íconezinho. O ideal seria você mandar um ícone quadrado. Então, vamos lá. Ah, vou colocar aqui esse quadradinho, fica melhor. Pronto. Então, ok. Deixa esse quadradinho mesmo. Aqui você coloca o nome. Eu vou colocar SBAP.com.br Indústria. Não é necessário, tá, gente? Mas é Tutoring. E papel. E aí você salva. Então, vamos salvar aqui. Acho que já está salvo, inclusive. Change. Já salvou. Então, maravilha. Go to the boards. E pronto. Pelo menos já está configurado. Em outras aulas, a gente vai aprendendo como mexer aqui mais nessa interface. Mas agora, vamos mão na massa, gente. Vamos voltar aqui. Vou deixar minha foto no cantinho aqui. Então, vamos lá. Primeira questão. Essa parte de cima, a gente não vai mexer muito agora. Porque aqui é quando você começar a usar mais a ferramenta. Mas é a parte de configurações. É um pouco mais avançada. Aqui, você pode salvar esse miro como uma imagem ou como um PDF. Então, isso é muito bacana. Porque quando você começar a ter uns miros bem legais, Você vai querer salvar como um PDF ou como uma imagem. E também fazer o download do board. Você pode salvar como um backup. Afinal de contas, precisa tomar um cuidado. Porque se alguém mexer lá no seu board, no seu quadro super bonitinho, Ele não tem um histórico. Então, vamos lá agora conhecer aqui essa barra de ferramentas. Essa primeira opção é a barra de seleção. Então, você, quando deixa na mãozinha, você está movimentando o miro inteiro. Se você clicar na setinha, você pode clicar no elemento. Aqui, no caso, o Tsuru. E eu posso aumentar ou diminuir. Ou posso movimentar ele de lugar. Lembrando que você tem a opção de navegação com mouse ou com touchpad. Então, aqui eu também posso movimentar usando ou mouse ou touchpad. No caso, eu estou usando o touchpad. Mas isso aqui a gente vai visualizar em outra aula. Eu entro em mais detalhes. Aqui, templates. Templates são modelos prontos de estruturas de conteúdo. Deixa o primeiro fazer o seguinte, gente. Eu vou dar um zoom out. Eu vou aqui para o lado direito, esse espaço em branco. Vou dar um zoom in. E vou deixar dessa maneira. Pronto. Agora, eu venho aqui em templates. E eu escolho o tipo de estrutura que eu quero fazer. Tem diversas, diversas, uma infinidade de opções. Então, aqui você vê uma coisa que eu gosto muito. Que é um mapa mental. Olha que interessante. Você pode clicar em preview. Para você visualizar como é esse modelinho. E você fala, gostei, quero usar como mapa mental. Basta clicar em use template. E ele vai colocar lá no miro. Aqui do lado, aparece uma pequena instrução. Está vendo? Ele coloca a dica de como editar o post-it. Então, para quem está começando, é interessante. Porque ele está dando a dica ali de como que você pode usar esse mapa mental. Para que várias pessoas façam ao mesmo tempo. Então, se você estiver fazendo uma interação, você pode falar, cada um escolhe uma cor e coloca as suas ideias. Então, é bem bacana. Então, deixa eu fechar. Porque a gente está na aula de miro exatamente para isso. Pronto. Então, vamos supor que eu quisesse pegar essa cor laranja. Então, você clica duas vezes. Coloca seu nome. Clica. E começa a colocar as suas ideias. Por exemplo, sei lá. Gratidão. Então, se você estiver fazendo uma dinâmica de práticas de felicidade, você pode colocar... As pessoas podem colocar as suas palavras-chave. Bom, gente. Vamos lá. Senão, a gente não termina essa aula de hoje. Então, aqui são os templates. Brinquem à vontade. Coloquem outros templates. Tem vários templates do que vocês imaginarem. Então, por exemplo, eu gosto muito do Business Model Canva. Vamos ver se tem aqui. Vou dar uma pesquisada. E ele traz, olha só, modelos de negócio. Então, tem vários... O Business Model Canva é um modelo de estrutura de negócios muito conhecido. Então, você pode dar uma olhadinha aqui e falar. Poxa, eu quero pegar esse aqui. Então, gente. Minha sugestão. Brinquem com os templates. Olhem os templates. O Business Model Canva é uma metodologia muito bacana para definir modelos de negócios. Ah, Márcio, mas eu conheço o outro Business Model Canva. Como é que eu faço? Daqui a pouquinho a gente vai ver. A gente pode colocar imagens. Mas vamos seguir aqui. Texto. Esse é o simples. Basta você colocar aqui em cima. Por exemplo, eu clico aqui e coloco o texto. Mapa mental. Opa, ficou pequenininho. Então, clica aqui nessa setinha, aumenta ou segura nessa bolinha, estica e puxa. Ele vai aumentar ou diminuir. E aqui você escolhe a fonte que você gostaria de usar. Essa barrinha aqui, você pode colocar negrito, pode colocar o alinhamento. Aqui dispensa comentários. Vocês conseguem rapidamente entender aqui como você pode brincar aqui com essa ferramenta fonte. Esse outro ícone é o post-it. Esse daqui é tranquilo. É o que vocês já estão vendo na tela. Só que aqui eu posso pegar um post-it azul e coloco. Então, é muito tranquilo. O post-it é a ferramenta mais fácil aqui do Miro. Ah, vou aproveitar que eu coloquei esse post-it e explicar. Às vezes, o quadrado eu não gosto muito porque às vezes você escreve e ele já quebra a linha. Então, você pode mudar o formato dele clicando aqui nesse ícone e ele vai te dar diversas opções. Então, você tem aqui um post-it que é um pouquinho mais largo, mais retangular. Então, você pode escolher o formato do elemento gráfico usando essa opção. Inclusive, você pode transformar ele em texto. Você pode transformar ele em uma bola. Vamos lá. Pronto. Está vendo? E você pode voltar ele ao post-it. Falando em bola, a gente tem a opção shape. Então, aqui ficou também bem auto-explicativo. Você pode escolher uma setinha, por exemplo. Coloca a setinha, desenha. E a mesma coisa. Você pode escolher o tamanho da fonte. Escolher a fonte. Escolher aqui a espessura da borda. Isso aqui é muito importante no caso de setas. E pode escolher o preenchimento também. Ok? Então, aqui é a ferramenta shape. A opção connection, line. Aí você pode ter uma linha, uma setinha ou uma seta mais grossa. Então, é também bem auto-explicativo. Você pode fazer uma conexão entre esses dois elementos. Também tem o tipo da linha e a grossura. E uma vez que eles estão conectados, quando você puxa, ele já vai junto. Vamos pegar outro tipo de seta. A seta mais simples. E outro tipo de seta, que é a seta mais grossa. E aí vocês têm aqui os elementos diferentes. Essa setinha para baixo, ele mostra que tem uma rolagem aqui. Ou seja, tem mais elementos aqui. Tem a caneta. Aqui você tem vários tipos de canetas também. Highlight, caneta. Então, o que é que faz? É um desenho. Opa! Você faz um desenho também. Não uso muito essa ferramenta, para ser sincero. Aqui você tem os diversos tipos de caneta, desenho, highlights. Está vendo? Você quer destacar. Então, isso aqui é muito importante. Se eu estou dando uma aula, eu quero destacar. Aí eu quero escolher a cor aqui. Então, você pode escolher aqui a cor. E dar um highlight. Então, se você está dando uma aula, professor, professora, é muito mais legal. Porque é como se você estivesse lá no seu, sua lousa, antiga lousa branca, quadro negro, da vida presencial. Então, notem que é muito bacana essas ferramentas aqui. E aqui o Erase. Você pode apagar. Pronto. Aí eu apago. Notem que eu não apaguei, eu apaguei os elementos desse quadro. Eu não estou apagando. Então, eu apago só o que eu usei aqui. Mas vamos lá. Tem. Comment. Ah, comment é muito legal. Comment é muito legal. Então, vamos lá. Comment. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no meu tsuru verde e amarelo. Eu clico aqui. E eu quero comentar. Você clica no elemento. E eu coloco. Também este tsuru verde e amarelo. Então, olha que imagina, gente. Como seria legal as pessoas, os seus alunos, irem lá e comentarem. Então, você pode criar uma dinâmica das pessoas colocarem fotos. E um comentar a foto do outro, falando assim, você conduzindo essa facilitação. O que é que trouxe? Pensamentos, sentimentos positivos. E você fazer elogios. Então, você pode trabalhar essa dinâmica, essa interação. E o que mais agora? Aqui o quadro. O quadro é um item bem interessante. Deixa eu só voltar aqui para o quadro. Quadro é o seguinte. Eu só vou mostrar aqui primeiro esse... Ah, eu vou mostrar esse 16 por 9. Acho que vai ser interessante. Porque é o padrão do PowerPoint. Então, eu posso botar um quadro. Entrou um quadro aqui. Está meio clarinho. Eu vou clicar duas vezes aqui. E vou dar um nome para esse quadro. É abertura. O que é abertura? É o início da conversa. Então, vamos supor que eu quero começar com esse tsuru aqui. Vamos lá. Deixa eu juntar ele aqui primeiro. Opa, sem querer. Ah, olha que interessante. O quadro, ele pegou o post-it. O quadro. Eu quero colocar aqui, nesse tsuru. Está vendo? Depois, eu vou colocar um quadro 2. Ele apareceu aqui. Olha só. Então, tomar muito cuidado. Porque quando você mexe o quadro. Olha só o que acontece. Vem todos os elementos. Está vendo? Deixa eu dar um... Fazer um voltar. Um Ctrl Z. Então, se eu quiser mexer o quadro sem mexer os post-its. Você usa essa bolinha aqui. Está vendo? Pronto. E agora, eu vou lá embaixo. Nessa setinha. E coloco mais um quadro. Cadê? Onde foi parar o quadro? Está aqui em cima. Nessa hora que o quadro entrou. Eu posso arrastar ele. Depois que eu encaixei ele aqui. Eu tenho que usar uma bolinha. Márcio, e agora? Eu não entendi para que serve esse quadro. Agora, você vai lá aqui em cima. Deixa eu até me posicionar aqui para vocês verem. Gente, eu estou usando para gravar aqui o próprio zoom. E o zoom com fundo transparente. Eu troco o meu fundo aqui no zoom. Mas eu estou usando o Camtasia para gravar todas as telas. O Camtasia é a melhor ferramenta para gravação de videoaulas. Então, olha só. Agora, vocês vão olhar aqui para cima. E vão ver que tem uma setinha ali de apresentação. Então, vamos lá. Eu vou clicar nessa setinha de apresentação. Presentation Mode. E olha só o que vai acontecer agora. Aqui embaixo, você tem um. Um of three. Um of three. Ou seja, one of three. E, causado que ele não traduziu. Ele só é traduzido a interface lá de entrada. Mas está tranquilo. Por isso que eu estou gravando aula para vocês. Quando você clicar nessa setinha. Ele vai passar nos outros quadros. Está vendo? E se você quiser. Você clica aqui. Que aí ele vai automático. Entendeu? E aí ele vai automático. Muito legal, né? Agora, vamos lá. Já estamos chegando aqui no final. Dessa aula. Então, a gente já viu frames. Já viu todos os quadros. E faltou somente o upload. Você pode fazer o upload de a imagem. Então, eu posso vir aqui, por exemplo. E fazer o upload. Nossa, eu gosto muito dessa imagem aqui. Na época que eu dava aulas de Prezi. Prezi é uma outra ferramenta maravilhosa. Que você, como professor digital 3.0, precisa aprender. Então, eu coloco aqui. Essa imagem. Aliás, gente. Eu era muito mais apaixonado pelo Prezi. Mas agora eu gosto muito mais do Miro. Mas os dois são muito bons. Então, aqui você coloca a imagem. Eu posso brincar aqui no zoom. No zoom do Miro. De dar mais zoom. Olha que interessante. Eu quero dar mais zoom. Não estou conseguindo. Então, quando eu chego no limite do zoom. Eu preciso aumentar. Se eu quiser, por exemplo. Ir até o olho da borboleta aqui. Está vendo? Aí eu preciso usar o zoom do Miro. O Prezi também é maravilhoso. É maravilhoso. Só que ele é menos flexível. Menos colaborativo. Do que o Miro. Gente. Acho que já ficou legal. Por hora. Ficou muito bacana essa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Do curso Professor Digital 3.0. Onde a gente aborda várias ferramentas. E o Miro. É essa ferramenta incrível. E aqui tem um Miro muito legal. bit.ly barra tttmiro. De alguns cursos maravilhosos que eu fiz. Gratidão. Até a próxima aula. Compartilhem. Sem moderação. E eu queria mostrar uma coisa a mais. Ah, é, gente. Eu queria mostrar mais uma coisa aqui. Só antes de terminar. Bora lá. Já estou terminando aqui. Uma outra forma de você colocar conteúdo aqui. Você pode fazer o seguinte também. Olha só. Aqui tem uma imagem do que é estado de fluxo. Você pode simplesmente arrastar o ícone. Olha que maravilha. O ícone. Você coloca na abinha aqui. Arrastei o ícone do site. E solto. Quando aparecer essa imagem drop. Você pode soltar. Então, olha que maravilha. Você pode coletar informações na internet. De uma forma muito fácil. Muito rápida. E ele vai montar aqui. Ah, ele não montou a imagem. Ficou muito pequenininha a imagem. Está vendo? Então, eu também posso pegar a imagem. Arrastar. E soltar. Então, você vai coletando as imagens. De uma forma muito rápida. Muito legal. Muito fácil. Aqui na internet. E também, por último. Nessa aula. Para quem não sabe o que é Ikigai. Depois vocês pesquisam. Mas aqui é um vídeo meu. Eu vou lá no YouTube. Eu posso arrastar o ícone. Ou. Você pode simplesmente fazer um Ctrl C. No link. No endereço. Eu venho aqui onde eu quero soltar o vídeo. E faço um Ctrl V. E ele já coloca o vídeo. Gente. Isso é maravilhoso. Não sei vocês. Mas eu acho isso incrível. Muito fácil. Então. Espero que vocês comecem a usar o Miro. A gente possa se encontrar em workshops no Zoom. Para a gente fazer um compartilhamento de experiências. Mão na massa. E até a próxima aula. Valeu. Mães. 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 Legenda Adriana Zanotto